Como colocar vários links no seu Instagram? Primeiro você vai acessar Linktree, vou deixar o link do site na descrição e vai clicar em entrar com o Instagram Clicou em entrar com o Instagram? Agora você vem aqui em inscreva-se gratuitamente Agora clique em inscreva-se no Instagram Agora coloque o seu nome do usuário e a sua senha Agora você vai escolher do que se trata a sua página ou o seu Instagram Você vai escolher aí E pode marcar mais de um Clica em não sou um robô e concordo com os termos E clica em salvar detalhes Agora selecione um plano No caso a gente vai escolher o gratuito aqui Vamos adicionar alguns links Você pode adicionar quanto quiser É só clicar aqui em adicionar novo Adicionar outro aqui E-book Grátis Aí coloca a URL do botão E cola Outro é meu WhatsApp Por exemplo Coloca o título Que você quer que as pessoas vejam Coloca a URL Pronto E vai colocando o tanto que você quiser Que você precisar Você quem sabe o tanto que quer E agora a parte importante Você vai pegar esse link Agora esse é o link que você vai divulgar No seu Instagram Esse é o seu novo link Vou colocar na bio Pronto Vamos ver aqui como ficou Aí galera Vai ficar assim no seu Instagram Quando alguém clicar nesse link Vai ter essas opções Mais opções no seu Instagram Deixa o like Até a próxima Tchau